Quando nós nos colocamos em atitude de meditação cristã, vão ensinar-nos os santos místicos, que a gente consegue perceber nas pequenas coisas os sinais grandiosos de Deus. Para ver as pequenas coisas ou alguns detalhes, a gente precisa estar treinado. Por exemplo, eu admiro muito aquelas pessoas que compram e vendem carros. Não sei se tem ninguém aqui que faz isso, mas eu admiro, porque eles de longe olham e falam assim, Ih, esse carro foi batido. Hoje tem até uma canetinha lá que a gente vai testando, para quem é menos sabido nessa história, que vê onde tem massa e onde não tem. Mas por quê? Porque eles passam anos e por trabalharem com isso, vão aprendendo a diferença do que é original, do que não é original. E muitos de nós se esquecem que nós somos originais de fábrica. Nós nascemos na eternidade. Da eternidade nós nascemos para voltarmos para a eternidade. E nós temos a marca de Deus. Primeiro que Deus é infinito. Olha aqui o rosto de quem está do seu lado. Deus não é infinito? Praticamente não fez ninguém igual. A não ser os gêmeos, univitelínicos. E alguns dizem que a gente tem pelo menos umas três pessoas no mundo que parecem com a gente, mas ainda estou por crer, parecem, mas não são a gente. Só isso mostra que Deus é infinito. Porque se Ele tem capacidade de se preocupar que a nossa carga genética, de fato, seja totalmente diferente de outras pessoas, todo o tempo está nascendo gente, todo o tempo, no caso, está se fecundando em números, é porque Ele mostra o que Ele é infinito. E olha, é mais bonito e é mais glorioso Deus ter filhos, cada um com o seu rosto e ser respeitados na sua individualidade, ou ter filhos uniformizados? Não. Pelo nosso rosto, pelo nosso fenótipo, Deus mostra que Ele é do infinito e Ele gosta do infinito em nós. E quantas vezes a gente já levantou e agradeceu, por quê? A minha esposa é diferente de mim, meu marido é diferente de mim, meus filhos são diferentes de mim, a pessoa que eu encontro na rua é diferente de mim. Quantas vezes a gente lembrou desses detalhes da glória de Deus que manifestam essa grandeza durante o dia? E assim tudo que foi criado, mas especialmente nós homens que além de termos uma identidade única, diferente de uma pedra, que essa pedra é essa pedra aqui, eu vou lá onde está o buraco que eu tiro essa pedra e vai ser a mesma pedra. Eu não. Mesmo eu sendo um gênio univitelínico, quando de mim se tira, muitas vezes, o mesmo DNA, o mesmo pensamento não é igual e, portanto, até quando a gente parece igual, a gente é diferente. E isso mostra o quê? Ah, é por isso que tem guerra. Não. Só tem guerra porque nós não sabemos contemplar este tipo de beleza. E eu fico pensando, quantos outros tipos de beleza e de mensagem Deus deixou para quê? para que a gente reconhecesse que o céu e a terra estão cheios da sua glória e a gente não percebe. E aí alguns falam assim, é por isso que a gente não reza. É. É por isso que a gente não... É. Se o profeta tem uma grande visão beatífica da glória de Deus, talvez se aquele Ezequiel que viveu naquele lugar árido e nunca viu uma figueira crescer com a rapidez que ela já cresceu na nossa região, um pé de café, o que que produz aí em Chateaubriand? Olha lá, milho, milho, soja e milho, soja e milho. Com a rapidez e com a tecnologia. O que que Ezequiel ia fazer lá em Chateaubriand? Que maravilha, as chateaubriandenses, é isso? Olha aí, que coisa linda. Como que a terra pode fazer tão rápido, dar a vida e dar esta comida? E lá em Santo Antônio das Minas Gerais? O que que é que produz lá? Café? Café. Olha aí, café, a beleza daquilo lá, o café gourmet deve produzir lá, aquele gostoso, que não precisa nem de açúcar. Olha aí, são essas coisas que a palavra de Deus está dizendo e fazendo com que eles percebam. Quantas vezes nós esquecemos de toda a glória de Deus que está em volta da gente. Por quê? Porque como o funileiro foi treinado para ver o carro que eu acho perfeito e ele achar o defeito, eu como cristão deveria ter sido treinado para em tudo ver a glória de Deus e em tudo proclamar as maravilhas do Senhor. Vejam como a gente se mostra ingrato. No Evangelho, Jesus de algum modo está dizendo nisso. Ele está diante de Pedro, possivelmente Pedro tinha passado dos 20 anos, Jesus dos 30, porque antes dos 20 anos não se pagava imposto do templo. Estavam lá os homens que cobravam imposto do templo, mas Jesus tinha desanimado a turma. E sempre que Jesus falava desta visão, que não era a beatífica, ou seja, não era rasgando o céu, mostrando a glória de Deus, mas mostrando a glória de Deus na humilhação humana do Cristo, os discípulos saiam muito tristes. Está aqui, os discípulos ficavam tristes. E de algum modo, Jesus fazia algo para dizer para eles, olha, prestem atenção, prestem atenção, como a glória de Deus vai se manifestar numa pequena coisa. Prestem atenção. E aí eu fico imaginando Pedro, depois dessa prosa, depois da cobrança, Jesus dizendo, olha, os filhos têm que ser livres, mas ainda não está na hora. Então, para não escandalizar, Pedro, vamos fazer uma coisa. vai lá, pesca um peixe e tira desse peixe uma moeda. Eu fico pensando como Deus é maravilhoso, né? Porque imagina alguém navegando, caindo a moeda, imagina esse peixe engolindo a moeda, né? Porque muitos peixes ficam encantados com a luz, com o brilho da moeda. E eu imagino Deus preparando com liberdade esse momento para fazer a vara de Pedro, que não era acostumado pescar com vara, ele era acostumado a pescar com rede. E naquele dia, pescar justamente aquele peixe que alguém deixou a moeda cair. e a moeda no exato valor, no exato valor, que era o imposto de Jesus, que tinha 30 anos, pouco mais, e de Pedro, com mais de 20 anos, então, portanto, obrigado. Não como os outros discípulos, que deveriam ser menores de 20, obrigado a pagar o imposto no templo. Então, a glória de Deus, eu penso hoje, ela pode se manifestar na grandeza, na grandeza de uma planta que cresce, com a inteligência do homem, que fornece o alimento para os animais, que fornece o alimento para o ser humano, de um café, que enfim nos anima para aqueles que gostam, etc e tal, e não deixe de ser um alimento também necessário, e que faz parte da nossa cultura. Sim, é tudo isso que manifesta o Everest, a montanha mais alta do mundo, ou o abismo mais profundo do mundo, que tem muito mais do que 20, 30 Everestes. Deus manifesta a sua grandeza, mas também na pequenez do nosso dia a dia, quando nós confiamos na sua providência e vamos pescar, Ele realiza o milagre nas nossas vidas. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que eu experimento todos os dias, que ao mesmo tempo, sendo este Deus grandioso, que criou o universo, as pleides, que criou o infinito, por vezes, quando eu sou grato, quando eu obedeço, eu vejo os pequenos grandes milagres também que Ele faz na minha vida, possibilitando que muitas vezes a providência dEle aconteça em momentos em que pareciam impossíveis. O nosso Deus é o Deus do possível? É, mas também é do impossível. O nosso Deus produz uma glória, que de fato, se a gente não aprender a contemplar, jamais a experimentaremos lá no céu, do outro lado. Esse é o nosso Deus, um Deus que caminha conosco, um Deus que conhece a nossa realidade humana, um Deus que comungou de todos os nossos sentimentos, que não experimentou o pecado, mas se fez pecado para morrer por cada um de nós. Esse é Jesus Cristo, que a gente pode chamar de amigo, que a gente pode chamar de parceiro, que a gente pode chamar de mestre, mas, sobretudo, Ele é Senhor, porque a sua glória se mostra na montanha mais alta, no abismo mais profundo, como se mostra cada dia, quando a gente consegue perceber que o maior milagre da vida é o ato da gente respirar. Você lembra que você respira? Agora todo mundo está lembrando, que eu lembrei. Agora você está sentindo até o ar frio, não é? Entrar. Olha aí, que beleza. é o Deus do impossível que dá condições da gente com Ele construir o que é impossível. Amém? Esse é o Deus que a gente acredita? Sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor, louvado. Amém?